Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, como costuma acontecer, a ligação entre os aspectos da economia e da política são muito profundas, tá certo? E o que acontece? Essa semana a gente teve, então, duas informações, dois fatos que devem trazer um pouco de luz sobre a questão econômica futura. Eu me refiro, em primeiro lugar, àquela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que acabou incorporando um jabuti, como a gente usa na nossa linguagem da política tupiniquim, relativo ao fundo eleitoral. Uma loucura, né? É óbvio que o interesse da maioria da sociedade é de que as eleições sejam custeadas realmente com fundos públicos e proibindo que haja financiamento privado, porque senão a gente teria ainda um aprofundamento da dependência da maioria dos parlamentares, seja senadores, seja deputados federais e mesmo as eleições para governadores, para presidente da república, para deputados estaduais, único e exclusivamente dirigidos pelo interesse do dinheiro dos grandes grupos econômicos. Por isso que o fundo público é importante. Mas o fato é que a malandragem multiplicou por três, tá certo? Por três, 200% de aumento no valor que tinha sido gasto nas eleições anteriores. Isso num contexto em que a economia brasileira está estrangulada, está esmagada pela emenda constitucional 95, vamos lembrar, aquela mesmo do teto de gastos. Ou seja, todos os outros gastos com saúde, com educação, com previdência, etc., com exceção dos gastos com juros, é importante dizer, só podem crescer o equivalente à inflação do período, tá certo? E no caso do fundo eleitoral, quer dizer, foi dado um jeitinho e esse fundo foi multiplicado por três, o que é realmente um tratamento completamente desigual. Bom, o segundo fato na esfera da política foi que Jair Bolsonaro finalmente jogou a toalha e se agarrou completamente no centrão para poder sobreviver politicamente até as eleições do ano que vem. E ele nomeou, quer dizer, Ciro Nogueira, um senador do Piauí, que é conhecido por ter participado de todos os governos que tenham oferecido alguma benécia a ele, tá certo? E agora vai ser o ministro da Casa Civil, tá certo? Num movimento que, ao mesmo tempo, vai retirar uma parcela do poder do ministro Paulo Guedes, que vai perder trabalho e previdência e, provavelmente, outro ministro ligado aos parlamentares do centrão, Onyx Lorenzoni, vai para essa nova função. O que que essas duas informações nos dizem a respeito da perspectiva da economia? Como o nosso próprio título diz, austeridade manantropo. Na verdade, a gente já está falando há algum tempo de que o reinado do neoliberalismo austericida de Paulo Guedes estaria com os dedos contados, com os tempos contados. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Bolsonaro percebeu que se ele tem alguma pretensão de disputar a reeleição ou de estabelecer alguma popularidade para uma medida golpista, tá certo? De fechamento do Congresso ou o que seja, ele vai precisar apresentar resultados para a população. Quer dizer, a sua popularidade está em queda há muito tempo. Isso tanto pelo desemprego, pela crise econômica, pela sua política genocida no tratamento da pandemia e agora também, obviamente, pelos casos de corrupção do seu governo, que vem sendo revelados a cada dia, a cada semana. E continuar com aquela política do não tem recurso, não posso fazer programa do Paulo Guedes, não levaria ele a esse intento, tá certo? Então, muito provavelmente, né, quer dizer, Paulo Guedes vai cair num, não diria de ostracismo, mas vai perder aquela força toda que ele tinha. Por quê? Porque o Centrão é, por definição, um bloco gastador. O Centrão está com o governo de plantão. E quanto mais complicada estiver politicamente a situação desse governo, seja junto à população, seja junto à aprovação, tá certo? Das suas propostas no interior do legislativo, mais alta vai ser a fatura que o Centrão vai cobrar, tá certo? Não apenas com porcentagens de projetos, com porcentagens de orçamento, ou seja, a corrupção na veia, mas também com benesses, com cargos, tá certo? Porque todos eles estão interessados, basicamente, na reeleição do ano que vem. E para isso eles precisam de orçamento, eles precisam que o governo gaste. E isso significa que o ministro da Casa Civil, sendo um senador dos mais conhecidos do Centrão, tá certo? Quer dizer, realmente vai abrir as torneiras para uma gastança que deve estar deixando o Paulo Guedes com o cabelo em pé. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Mas muito provavelmente a política da austeridade, né? Que o Paulo Guedes gosta de soltar o verbo há mais de dois anos e meio, desde que ele virou o super-ministro da economia, está com os seus dias contados. Ou seja, austeridade, manontropo.